Olá pessoal, 9 de junho de 2017, Baixo do Viaduto, Grande São Paulo, uma demanda com relação ao asfalto, a recuperação desse trecho todo, a equipe está aqui trabalhando, o pessoal da pressa está fazendo o serviço, daqui a pouco está tudo asfaltado, reconstituído o acesso aqui. E é como eu digo, aqui na Vila Pudente o trabalho não para, acelera.